Olá pessoal, eu sou o Gabriel, aqui da comunidade Itapanamiri, e hoje eu vim falar sobre um dos problemas que estamos enfrentando nesse verão. Que é o fenômeno das terras caídas, que está afetando a vida de nós ribeirinhos tanto quanto a seca nessa região. Esse fenômeno ocorre de verão a inverno aqui na comunidade, sendo muito mais visível no verão. No inverno, o principal gostador do fenômeno é a entrada ilegal de embarcações de grande porte no nosso Igarapé. Já no verão, isso se dá por conta da seca elevada na região norte, que acaba por ressecar o solo, que por sua vez gera enormes rachaduras nas margens do Igarapé. Que também acaba por influenciar aos poucos no assoreamento do nosso Igarapé. Todos esses fatores influenciam constantemente a nossa vida em comunidade. Há pouco tempo, podemos evidenciar todas essas características. Quando alguns pontos do nosso Igarapé ficaram totalmente secos e impossibilitaram a passagem dos moradores para irem em busca de água potável em outras comunidades. Tudo isso por conta de uma das maiores secas que tivemos em toda a região norte. Então, para que tivéssemos acesso à água, os moradores se uniram e fizeram a escavação nos pontos do Igarapé, onde a estiagem estava sendo mais severa, possibilitando assim a nossa locomoção. Música 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 Música